A Polícia Civil de Rio Preto encontrou uma grande quantidade de armas e materiais que seriam usados para praticar roubos na região. Fernanda Marion está em cima do lance, está acompanhando todos os detalhes e em primeira mão tem as informações pra gente. Bom dia, Fernanda. Pois é, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha a nossa programação. A polícia encontrou aqui no Jardim Macedo Teles, em Rio Preto, um verdadeiro bunker do crime organizado. Vou até pedir pro Diego Souza mostrar a quantidade de armas que foram apreendidas. São três fuzis, três pistolas, uma infinidade de carregadores, munição pra vários calibres, inclusive pra arma .50, que é capaz aí de derrubar até helicópteros. Além disso, foi encontrado colete à prova de balas, capacete, material tático, que possivelmente seria usado numa ação aí, além de oito carros roubados, carros de luxo, blindados, e que estavam aqui nesse galpão pra serem adaptados, pra serem usados numa ação. A operação é da, a ocorrência na verdade, é da Delegacia de Investigações Gerais, e eu vou conversar agora com o delegado responsável aí por essa ocorrência, que é o doutor Alceu. Doutor Alceu, bom dia. A investigação de vocês dura cerca de 20 dias. O que vocês conseguiram levantar e descobrir nesse período? São oito veículos blindados, todos produtos de crime, são todos utilizados para os roubos propriamente ditos. Tem munição aqui de .50, .762, .556, um fuzil .762, dois fuzis .556, três glocks, fabricação austríaca, 1.40 e duas calibres 9mm. Esse é o detonador, faz estouro de caixa eletrônico, carro forte, coletes balísticos e capacetes balísticos. A gente percebe que é uma quadrilha especializada. Em que tipo de crime que vocês conseguiram levantar já durante a investigação? Estouro de caixa eletrônico e roubo a carro forte. Já existia uma suspeita de quando essa quadrilha iria agir? A gente acredita que pelo fato de estar praticamente quase tudo pronto, a gente acredita que seria nesse final de semana. O alvo dessa quadrilha, já dá pra falar qual que é? Ainda não, mas a gente tem conhecimento de dois roubos praticados por essa quadrilha já. Então, é uma quadrilha também que já é conhecida da polícia, praticou crimes na região, não na região aqui de Rio Preto, mas no interior do estado de São Paulo já. Em outro de Inter, em dois outros de Inters que não o nosso. Estaria no alvo dessa quadrilha transportadoras de valores? Com certeza. Que outro, quais outros poderiam ser alvos? Bancos, caixas eletrônicos? As firmas, empresas de transporte de valores, todas, alguma coisa que pudesse chegar no aeroporto de muito valor e estouro de caixa eletrônico. Como eu bem falei na outra entrevista, já teve três caixas eletrônicos estourados no aeroporto. Hoje acho que nem caixa eletrônico tem lá mais. Doutor, o que faltava? Faltava muito pouco pra essa quadrilha agir pelo tanto de material que estava aqui. O que faltava? Faltava muito pouco, né? Como eles fazem uma quadrilha compartimentada, um grupo vai pra contenção, que são os armados de fuzil. A gente acredita que pelos fuzis estarem aqui, só faltava o resto do pessoal se deslocar. O pessoal que vinha de outras cidades do estado? Provavelmente da Grande São Paulo. Doutor, o que acontece a partir de agora? Esse material vai ser apreendido, vai ser levado pra DIG? Qual é o andamento a partir de agora? Vai ser tudo apreendido, já foi grande parte periciada e vai ser encaminhado pra DIG. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Parabéns aí pela ocorrência, pela apreensão. Acho que foi um recado aí pro crime organizado, todo o trabalho de inteligência de você. É, o que mais deixa a gente orgulhoso é que a gente tem certeza que essa apreensão a gente salvou muita vida de policial. Muito. É o que eu ia falar só. Muito obrigada, viu doutor? Então, todo esse material agora segue pra Delegacia de Investigações Gerais aqui de Rio Preto. Tudo vai ser analisado, apreendido, vai passar por perícia, pra descobrir também esses carros, onde eles foram roubados, se eles são clonados, né? Ou seja, tem informações aí de veículos semelhantes pra não chamar atenção nas ruas, Casa Grande. E a gente acompanha aí o desenrolar dessa ocorrência, que, como o doutor disse, foi muito importante e impediu aí a ação de mais um crime nessa quadrilha. E, Fernanda, me diz uma coisa. A gente tá acostumado, né, a acompanhar nos grandes centros operações como essa. Você, inclusive, que veio de São Paulo, já deve ter presenciado outras situações semelhantes. E o que me chama a atenção é a grande quantidade de carros, carros aí, muitos deles importados, carros de luxo, realmente tem uma estrutura um pouco mais pesada, carros que estão praticamente preparados para o crime. Tem alguma informação, por exemplo, que poderiam fazer na lataria algumas aberturas pra poder, durante a fuga, atirar contra a polícia? Como a gente sabe que é um costume da bandidagem? Com certeza, Casa Grande. A gente viu aqui a apreensão de munições .50. Essa arma ainda não está aqui, mas a polícia acredita que esteja em algum lugar próximo. Normalmente, o que eles fazem? Eles retiram os bancos traseiros desses carros, abrem um furo no parabrisa traseiro desse veículo, monta essa arma, que é uma arma muito pesada, não dá pra segurar ela no ombro, exige um tripé. E daí, nas fugas, normalmente, eles ficam ali atirando contra a polícia pra evitar a aproximação e a prisão, então, desses criminosos. A informação é em primeira mão aqui no nosso SBT Interior 1ª edição. Fernanda Marião em cima do lance. E me fala como que é esse espaço, Fernanda, quem está do lado de fora, desconfia de que algo errado aconteça aí dentro? Não, Casagrande é um galpão muito grande. Ele fica até próximo ao acesso para as rodovias aqui da região. Ele não levanta suspeita, até porque ele ficava fechado na maior parte do tempo. A polícia desconfia, suspeita, que ele foi alugado com documentos frios, com nomes falsos, e está atrás, então, do proprietário aqui desse espaço pra tentar investigar e chegar ao nome de quem fez o aluguel desse galpão. Eu vou pedir pro Diego mostrar novamente essa grande quantidade de armas, carregadores e munições que foi apreendida. Tá ali atrás, a Fernanda, a gente tá observando aí, é realmente um armamento muito pesado, grande quantidade de coletes à prova de bala, inclusive máscaras, né, que auxiliariam aí no trabalho da bandidagem. Impressiona, gente. Eu não me recordo aí recentemente de uma apreensão tão grande quanto essa que foi feita hoje em Rio Preto, que a gente tá trazendo em primeira mão aqui no SBT. Eu sempre falo, informação sempre chega primeiro aqui, não adianta estar em outro canal, tem que estar com a gente todos os dias, porque a informação é em primeira mão, você acompanha a partir de agora. E Fernanda, me diz uma coisa, em paralelo a essa grande ação que foi feita agora, tá rolando uma operação também em Rio Preto, né? Exatamente, Casa Grande. É uma operação da Delegacia Seccional aqui de Rio Preto. São 33 cidades e 45 unidades. Os policiais estão nas ruas, eles estão cumprindo mandados de busca e apreensão e também de prisão, referentes aí ao tráfico de drogas. As informações que a gente tem aí por enquanto são essas, porque um balanço, uma divulgação parcial vai sair só às 3 da tarde de hoje, Casa Grande. Combinado. A gente acompanha e atualiza o pessoal de casa na segunda edição do nosso SBT Interior. Qualquer novidade sobre esse caso, Fernanda, a prioridade é sua na edição de hoje, viu? Obrigado pela participação, bom dia pra você. Obrigado pela participação, bom dia.